Começando o jogo. Começa, começa o segundo tempo com 0x0. A bola rolando aqui pra você, meu caro telespectador. Ramalho. Aí Cícero. Lima. Boa abertura pro Lima. Tá lá o Caetano. Peletrou de primeira, de primeira. Fernando. Subiu, olha só. Olha o acaso. Peletrou, pediu a passar e vai descolar o ângulo daí. Vai bater de perna direita. Bateu, segurou, soltou o goleiro. Aí insistiu, arriscou. Boa passagem do Suma. Muito inteligentemente. Passou entre dois. Opa. Tá lá o Marquinhos Caprivada. Cobrou, Fernando, pra grande área. Afasta. Aroldo, 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 herói. Olha a chance. Vai pintar o primeiro coral. Peletrou, limpou, descolou o ângulo. Gol. Gol. É, do Ferrão. Ele descolou o ângulo, virou da esquerda pra direita. O goleiro Luiz Carlos caiu pro outro lado. E chupa o grosso em cima do goleiro. É, errou, errou, errou. É o herói, errou. Marcando o seu primeiro gol na sua estreia do coral. Marcando o seu primeiro gol, virou da esquerda pra direita 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 pra dire Obrigado.